O pessoal gosta muito aqui do nosso encontro, que a gente sempre faz um encontro para trazer cada vez mais embarcações, para mostrar que o nosso Rio Tijucas tem um grande valor, e que a gente está em um lugar privilegiado, que a gente está aqui entre o governador Celso Ramos, que tem as melhores praias, Porto Belo, Bombinhas, né? Eles estavam dois anos aí parados devido à pandemia, a gente estava aqui se apresentando em 2019, que foi o último encontro deles, e agora a gente mudou a data ali por causa de dezembro que teve muita chuva e tal, e a gente acabou fazendo em janeiro, mas o encontro está excelente, o tempo ajudou bastante também. O nível do público envolve, né? Hoje vai ser mais um espetáculo Five Banda para vocês, a gente teve o prazer de tocar no primeiro aqui, que foi o maior encontro do Jet Clube do Brasil, né? Tivemos e hoje estamos tocando novamente aqui para fazer um espetáculo. Bom, na verdade, Tijuca sempre foi um polo náutico, muito importante aqui para a região, e com esse evento ele consegue crescer a cada ano, trazendo mais gente, mais qualidade, está sempre melhorando, né? E consequentemente trazendo mais pessoas para Tijuca. A gente começou também com isso aí em 2017, também no encontro, numa brincadeira, começou lá em Barra Velha, e a gente começou a brincar, eu uso o tom, é para mim como um hobby, né? Mas a gente também faz algumas apresentações, dependendo dos lugares, aí a gente aqui perto, o pessoal chama a gente, né? Para se apresentar. Tem que ter o jet ski, né? Para poder fazer a propulsão da água ali, e não tem muita dificuldade não, é só ir para a água se molhar. O nosso rio aqui, a gente quer mostrar que ele tem, assim, uma grande importância na navegação, e a gente, cada vez mais a gente quer colocar cada vez mais embarcações aqui dentro, nos nossos encontros, porque a gente gosta dessa parte que é a náutica.